Boa noite, Joyce Macedo, olha aí! Boa noite, Will do loop, como o moço falou aqui nos comentários. O Slider parou, galera. O Slider parou. Depois alguém dá uma olhada aqui na hora de começar a live, o Slider congelou. Boa noite, galera! Estamos começando mais um loop ao vivo e hoje nós estamos num espaço diferenciado aqui, não estamos em casa. Já tínhamos anunciado que estaremos aí fazendo uma live especial aqui no Espaço da ASUS, no Shopping Bourbon. Júnior Nanete não pôde estar presente, então temos Joyce Macedo aqui na bancada complementando o rolê. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre tudo, sobre nada, tentar falar de tecnologia. Na nossa live tem conselhos amorosos, mas vamos mostrar as novidades aqui da ASUS, que inclusive a senhorita está usando uma delas aqui hoje, né? Esse combina comigo. Eu não sei o que essas baterias estão fazendo aqui, mas tudo bem. Que é tamanho PP, né? Combina comigo esse. Olha lá, pode mostrar ali para a câmera. Apenas o OLED mais fino. Eu sempre erro o nome dele, sabia? É o ZenBook OLED S13. Isso, S13. Que nós já temos um vídeo aqui no canal e que você vai usar e vai trazer o quê? Um 40 dias com o notebook para a gente? Sim, vão ser testes aí na prática, né? Porque vamos ter viagens no meio do caminho, cobertura de eventos, ou seja, ele vai para cima e para baixo comigo, provavelmente minhas costas vão me agradecer, afinal pesa só um quilo. Então, para quem não sabe, eu não sou uma pessoa muito grande, assim, né? Então... Que bom, né? Acho que vai ser prático. Aí é bom. O Slider voltou aqui só para o povo saber. Nunca parou ele, nunca parou. Ele só estava numa curva lenta, estava bem devagarzinho. Ó, me confundi aqui com o Edu Fernandes, que ele falou, olha o Nanete lá atrás. Aí eu estou aqui atrás. Cadê o Nanete? Eu também. Era uma outra pessoa parecida com ele, mas não era, não era. Vamos lá. O que eu estou tentando aqui, galera, é assustar o negócio aqui. Não estou conseguindo. Está rolando para sempre a musiquinha? Não, estava tudo certo aqui. Horas em sai e aí chega aqui na hora. Não, mas a música combina com essa pataquada, né? É isso, gente. Acontece. Tecnologia, né? Tecnologia da dessas. Eu vou levantar aqui, eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Então vá. Não tem problema. Aqui a gente faz ao vivo, pera aí, ó. Ainda vai ensinar como arrumar o Stream Deck? Agora qual que é o PC. O PC não é o aparelho de mídia, não. O PC é aqui. Nossa, eu levantei, eu continuo com o áudio. Live bonita, né? Olha o PCzão aqui, ó. Está aqui, ó. E aí, ó, eu quero não desligar nada do Tejada aqui agora, mas pode ser que a live caia agora, hein, galera? Vamos torcer para não cair, mas espera aí, ó. Opa, ouvi um barulhinho. Ouvi outro barulhinho. Está tudo certo aí, Tejada? Tudo certo. Ó, um loop infinito, ó. Sou muito idiota. Vamos lá. Vamos ver se voltou. Ainda não voltou. Reineci o software aí, Tejada. Acho que é um problema de xingar, não de chutar. Você lembra dessa? Com jeitinho, com jeitinho. Clássica, clássica. Mas acontece, né? Olha. Mas vamos tocando a live. Que é um problema de xingar pra mim.